Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudar o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudar o critério, mano Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça, arruaça Brindei, my fucking day